É possível mesmo produzir quatro vezes mais? Fala pessoal, Rodrigo aqui, treiner da Jair School E vindo pra cá hoje pro trabalho, eu tava assistindo, ouvindo um podcast no metrô E um podcast bem interessante, o rapaz falava assim Ah, como que o seu time pode produzir quatro vezes mais? Mas confesso que quando eu peguei esse áudio, eu falei Pô, promessa boa demais pra ser verdade, me lembra aquelas Como ganhar quatro mil reais por semana trabalhando de casa Sem ser especialista em nada Ou aquelas do zero a fluência em inglês em 21 dias Aquelas promessas meio mirabolantes, aquelas promessas boas demais pra ser verdade Que no fim das contas, você vê que não é muito bem aquilo Por incrível que pareça, eu peguei esse podcast E o rapaz tava falando sobre técnicas de produtividade Assim, eu vi que no final fazia bastante sentido Vamos ver só essa história então, que interessante A história do salto em altura, na evolução dos Jogos Olímpicos Ela teve uma data muito importante, que foi o ano de 1968 Até então, os saltadores, eles costumavam usar uma técnica Que eles pulavam com a face, com o rosto voltado pro sarrafo Eles pulavam de frente sobre aquela barra, que é o sarrafo Numa variação lá da técnica que eles chamam de tesoura Eles trançavam as pernas, assim, tinha toda uma técnica que era utilizada pra isso E nos Jogos Olímpicos do México, em 1968 Um americano chamado Dick Fosbury, ele implementou uma técnica, um modelo Que foi completamente diferente, no qual ele corria de frente pra barra Mas na hora de fazer o salto, ele pulava de costas E isso, esse nome, esse salto é chamado do salto Fosbury, o Fosbury Flop E é utilizado por 100% hoje dos saltadores profissionais dos Jogos Olímpicos Ou de todos os recordes mundiais ou olímpicos do salto em altura E o interessante é então, que essa data de 1968 e essa técnica do Fosbury Ela foi uma mudança de paradigma que ocorreu dentro desse domínio do salto em altura Foi uma técnica que implementou um ganho de performance, um ganho de resultado Que foi superior a todos os outros modelos, todos os outros padrões E quando a gente fala mudança de paradigma é isso, mudança de padrão, mudança de modelo Então o Fosbury implementou uma forma que foi superior a todos os padrões A todos os modelos anteriores de salto E é aí que a gente chega nessa discussão sobre a produtividade, quatro vezes mais Tem um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo, do James Womack Foi um livro escrito ali no comecinho da década de 90 E ele fala sobre as montadoras japonesas, está num contexto ali de indústria, de montadoras de veículos E ele fala como que as montadoras japonesas eram quatro vezes mais produtivas do que as montadoras do resto do mundo Ele explica dentro desse livro quais eram as técnicas, quais eram os princípios que essas montadoras utilizavam E montadoras japonesas lembra de Nissan, Toyota e Honda, principalmente Toyota E essas técnicas que eram utilizadas depois foram batizadas de Lean E aí o James Womack, ele explica E o interessante, veja que fala sobre um ganho de produtividade ali Uma superioridade em resultados de quatro vezes mais E na área de produtividade de times É aqui que a gente chega na temática do vídeo de hoje O Jeff Sutherland, que é o criador do Scrum Ele também escreve um livro que chama Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo Então coincidência ou não, a arte de fazer o dobro na metade do tempo é trabalhar É ter um resultado quatro vezes superior E o Jeff, ele apresenta o Scrum como sendo uma mudança de paradigma Como que é possível um time entregar um resultado quatro vezes superior Ter quatro vezes mais produtividade Só por meio de uma mudança de paradigma Com melhorias marginais, com melhorias, com pequenas melhorias Você geralmente não vai ter um ganho de resultado tão expressivo como esse É só quando você tem uma mudança de paradigma Que você vai conseguir resultados tão superiores, tão expressivos E é isso que o Jeff apresenta dentro do seu livro Ali ele fala sobre como que ele desenvolveu o Scrum E como que o Scrum é um modelo diferente É um paradigma diferente De produtividade, de organização de times Para produtividade, para resultados superiores Beleza pessoal? Então, muitas vezes se você tem trabalhado aí de uma maneira E tem desejado resultados superiores Resultados expressivos Essas mudanças de paradigma Elas podem te ajudar a ter resultados superiores No dia a dia do teu time, no trabalho Beleza pessoal? Essa foi a dica de hoje Vejo vocês na próxima E até mais